E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A Nova Zelândia é um país referência na produção de leite a pasto. O Senar Goiás fez uma parceria com o governo neozelandês para que as técnicas de produção de lá pudessem ser repassadas para os produtores assistidos. O diretor técnico e de comunicação do Senar Goiás, Marcelo Lessa, veio contar para a gente os resultados dessa parceria. Muito obrigada pela presença, Lessa. Nós agradecemos. Realmente é uma parceria muito importante. Tem rendido bons frutos para nós o Senar Goiás. Nova Zelândia é uma referência tanto no aspecto produtivo, de produção, mas também na qualidade do leite. É um país que se destaca em nível internacional nesses aspectos. E o que a gente diz, o que é bom a gente deve copiar. E foi isso que nós fizemos, buscamos essa parceria há 5 anos atrás com a Embaixada da Nova Zelândia. Recebemos, nessa primeira leva da parceria, os quadros de reprodução a qual foram entregues mais de 200 quadros dos produtores assistidos no nosso programa Balde Cheio. Na sequência, no ano seguinte, continuando essa parceria, nós recebemos doação de sêmenes de 3 raças neozelandesas para serem introduzidas também aqui no nosso Cerrado Goiano. E, na sequência, tivemos mais outra resposta da Embaixada da Nova Zelândia, que foi a doação de um recurso financeiro à nossa instituição, onde adquirimos kit aos produtores rurais da pecuária leiteira. Esse kit era composto por pluviômetro, fita de pesagem, termômetro, e, às vezes, esses materiais simples trazem também grandes resultados ali no campo. E o produtor, no manejo do dia a dia, precisa de ter referência tanto de clima como de outros dados que são importantes no dia a dia da sua produção. Teve uma qualificação, que terminou agora na metade do ano, na metade de 2019, de 45 técnicos do Senar. Quais foram as técnicas que eles aprenderam que vão ser utilizadas agora com os produtores goianos? Também faz parte, mais uma etapa dessa parceria. A Nova Zelândia dispôs, através da Embaixada, a empresa neozelandesa veio até Goiás, fomos até a Fazenda Kiwi ali em Anápolis. Todos esses técnicos foram qualificados justamente com essas tecnologias neozelandesas. Para você ter uma ideia, 45 técnicos representam mais de mil produtores sendo assistidos. Cada técnico atende 30 produtores rurais. Então, hoje, nós temos hoje em campo mais de mil produtores recebendo essa tecnologia, colocando em prática no seu dia a dia. Consequentemente, a gente entende, já temos esses resultados já acontecendo, ali no campo, melhorando na qualidade do leite, melhorando a produtividade, consequentemente, melhorando a receita daquele produtor, que muitas vezes, ali, sofria no dia a dia. E um simples manejo, uma simples alteração no seu manejo, ali, isso tinha um grande resultado e, consequentemente, melhorou a sua produtividade e sua qualidade do leite. É, inclusive, eu até tive a oportunidade de acompanhar um desses treinamentos. Realmente, é uma eficiência muito grande da Nova Zelândia, adequada aqui ao nosso clima, né? No clima do estado de Goiás. Muito obrigada pela presença, viu, Lessa? Obrigado. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E esse foi o quadro Senar Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.